Estou filmando uma rosa, a minha rosa, já que você está filmando a sua rosa, eu vou dar boa tarde para os meus amigos do canal. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Rosa do canal, meu país, meu Brasil, meu quintal. Meus queridos, hoje nós estamos dando uma passeada aqui na Mata do Ouro, esse ar puro, maravilhoso. Eu vou dividir com vocês, tá bom? Bora comigo? A gente vai andando aqui na trilha, nós estamos fazendo uma trilha para espalhar e eu vou mostrar para vocês, tá bom? Está um delírio, olha só. Gente, está tão delírio, por isso que a gente veio para cá. Nós almoçamos e viemos para cá para andar um pouco. Vamos? Estou com um bicho agora? Bora, amiga. Tô com um bicho agora. Tinha um bicho. Tinha um bicho. Música Poxa, eu quero uma cobra, ó É, meus amores O negócio aqui é no meio do mato Só que eu estou De sapato Né E daí Eu escorrego Mas tem peixe, porque, ó Fica olhando, você vê como toda hora Ele escura Música Esse lugar aqui, meus amores Vocês até já conhecem, porque eu já mostrei pra vocês Mas aqui é um lugar muito gostoso E avareta Onde as famílias vêm Com os filhos pra brincar Pra passar a tarde Fazer piquenique, andar de bicicleta Então é um lugar muito agradável Bastante aconchegante Ó, de nada gosta dele Porque é bem grande, sabe? O espaço aqui é enorme Vai embora do meio da mata Muito gostoso E a gente, às vezes, almoça e vem caminhar aqui Ainda mais hoje, né? Que tá um dia agradável Não tá frio, não tá calor Tá tudo de bom Tá ótimo Porque Nós estão derrubando toda a loja As flores também, né? Música 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 Não tem filhote, né? Só a minha Tem época que elas estão cheias de filhotinhas Música 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 Oi meus amores, vocês gostaram de passear comigo aqui no Florestal de Javaré? Então se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe com seus amigos, assiste o vídeo até o final Música E a semana que vem tem vídeo novo para vocês, esses dias nós estamos em casa, recebemos visita e estamos quietinhos, mas a semana que vem a gente vai passear! E esse é o canal, meu país, meu Brasil, meu quintal.